Eu sou a Simone, trabalho com patchwork bordados à máquina, estamos neste ponto há 12 anos, trabalhamos entre duas, eu e minha colega Rosa Ruschel, que trabalha com biscuit e MDF e temos também o trabalho da Lilian Sena e da Jo Vivian, temos bastante diversidade em artesanato de nós quatro.